Música Nossa, a união é muita treta Soma tudo isso em uma só letra Visão muito mais forte, tem que ter E sabedoria pra sobreviver O mudão tá virado, tá tudo ofuscado Não sei quem é amigo, quem é atrasalado Cê tá ligado, corro com os aliados Correm pelo certo nesse mundo de errado Abagunçado, chapéu atolado Dizendo que é o crime, fumando com baseado Quem é? Não diz, quem diz? Não é Acorda pra vida, se liga Zé Mané Coca-Cola, só pressão Sem razão, vacilão O pipoca só pula na panela Mas quando vai fora dela, não estoura e amarela Pano rasga e essa é a sequela Favela é favela, é bela mas é fera Aqui, Isaac, eu faço parte dela Progresso pra nós, essa é a meta Dois pontos C do conceito Som do gueto, sem segredo É desse jeito, fechado com os parceiros Um salve pros irmãos e pros companheiros Da sul, da leste, da norte, oeste Aqui só o esporte, sobrevive os testes Ligou, chegou, constou, é sem problema Mas aqui, comunidade, é nóis na cena É nóis na cena Só vagabundo, então É nóis na cena Comunidade, ladrão É nóis na cena Ponto 40, irmão Esse som não é pra pipoca É pra ladrão De fora pra dentro, de dentro pra fora Visão muito mais forte, é agora Perfeito, visão e pra ter medo Trova de choque, sem medo da morte Um tiro de canhão, velocidade de troca Espírito é o peão, sem outra opção Então preste atenção, vários motivos Estão na mente do ladrão 13-33, facção, facção Na rima eu tenho dom, poder da revolução Família cabulosa, só louco de atitude Ideia de responsa, ladrão que não filhude Vou continuar, cada dia uma batalha Conquista e vitória, com dignidade Honra e glória Tentaram me calar, trouxeram atrás das grades Fui muito mais alheio, conquistei minha liberdade Cadeia só me trouxe, tristeza, maldade, solidão Lembrança do mundão, saudade da família Doutor do negão, no meu tempo de criança Me espelhava na bandidagem Brincava de polícia e ladrão, sem noção da realidade Final do sarafim, só restou saudade Johnny, Delmaro, só a portagem Nunca foram esquecidos que Deus guia nossos amigos Afasta os inimigos, livrai do perigo Eu já tirei, somei, caminhei, multipliquei Não ordei, contei Um, dois, três, veneno no chatez Agora chegou minha vez Alô do outro lado Pode acreditar, morou? Não foi por acaso É nóis na cena Só vagabundo então É nóis na cena Comunidade ladrão É nóis na cena Ponto 40, irmão Esse som não é pra pipoca É paladrão De fora pra dentro De dentro pra fora Visão muito mais forte É agora Salve os guerreiros Os verdadeiros Deus ilumine a caminhada dos parceiros Espero que vocês Estejam com saúde Vencendo a dificuldade Com honra e atitude E busca da liberdade O guerreiro não se ilude De cabeça erguida Mantenha a autoestima C.C Faz parte da minha vida O opressor que se prepara E começou a guerra sangria Polícia versus ladrão Resultado é carnificina Baixão de CP Brasil Presídio PM covarde Granada, bataca, fuzil Confronto com a sociedade Meu Deus, quem é que sofre? Do lado eu sequestro morte É herança do povo pobre O crime organizado Cada dia fica mais forte Cria do sistema Sem medo da morte Enquanto existe poder Sempre eu ver a pobreza Miséria, destruição Destacando a vista Veja notícia por linha direta A derração da população Briga de audiência Em transmissão de televisão Mas não vou me render Em Deus tenho fé Também sai de ré Sabe qual que é Tem que ter disposição Pra se manter de pé Não pago de quem é Não é Vou na fé W.O. Comunidade Na humildade É nóis na cena Só vagabundo ou então É nóis na cena Comunidade ladrão É nóis na cena Ponto 40 irmão Esse som não é pra pipoca É pra ladrão De fora pra dentro De dentro pra fora Visão muito mais forte É agora